Olá, queridos amigos! Queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, apresentado por mim, André Luiz Kierini Vilar e pelo meu pai, Sérgio Vilar, que ainda não retornou às gravações. Que alegria iniciarmos o ano de 2023, estando juntos, reunidos, aprendendo, analisando tanto o Evangelho, quanto o Livro dos Espíritos, que possamos ter um ano de muito estudo, de muito aprendizado. Relevem as nossas interpretações também, que na sua visão não é compatível. Estamos em aperfeiçoamento, estamos em crescimento, estamos em aperfeiçoamento em todos os sentidos, estamos dando o melhor, mas muito longe de sermos os donos da razão, da verdade, da melhor interpretação. Então, esperamos sim que o programa possa estar levando a você, que nos acompanha, informação e vontade de estudar essas obras fantásticas. Allan Kardec é a nossa base. Não adianta eu conhecer grandes escritores espíritas e desconhecer a base, que é Allan Kardec. Então, continuaremos ao longo de todo este ano, nessa dobradinha, até terminarmos o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Hoje, nós vamos começar com algumas questões do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos vendo uma parte que já começamos algumas semanas, por que não dizermos alguns meses? Nós estamos vendo os animais e o homem. Começamos na questão 592 e hoje vamos começar a 602. Então, observem como que essas questões nos dão ensejos a comentários, interpretações, a divagações em torno deste assunto, que é o reino dos animais e o reino ominal. Então, a questão 602, Kardec indaga. Os animais progridem como homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Então, a pergunta de Kardec é interessante. Ele pergunta se os animais, eles progridem, crescem, desenvolvem, despertam sozinhos ou com a ajuda, com o empurrão de alguém. Como é que se dá o desenvolvimento do reino animal? Olha a resposta. Pela força das coisas. E é por isso, para eles, não existe expiação. Então, lembrando que quando chegamos na fase ominal do pensamento contínuo, nós vivemos sob a égide da ação e da reação. E estamos num momento planetário que chamamos de provas e expiações. As provas são para aqueles espíritos que já têm condições de se provarem. Então, pedem para provar a humildade, para provar o orgulho, ver se venceram o orgulho, para provar a vaidade, ver se venceram a vaidade, pedem para provar no estágio da miséria, para ver se aquilo não traz revolta. Isso é uma prova. É igual quando estamos na escola mesmo. Nós vamos passando pela prova compatível com o nosso curso. Se eu estou no primeiro ano do ensino médio, é ilógico eu fazer uma prova de quem está no terceiro ano, porque ele viu matérias que eu ainda não vi. Então, eu receberei as provas compatíveis com o que eu vi ao longo de um bimestre, de um semestre, de um ano todo. Assim também se faz com as provas. Cada um de nós está submetido às provas que tem capacidade de levar adiante. Nem mais, nem menos. Nem melhor e nem pior. Mas também vivemos sob a égide da expiação ou das expiações. As expiações é eu experimentar, é eu ressarcir aos débitos que eu contraí perante a lei divina. Então, eu matei, eu abusei, eu feri, eu roubei, eu lesei. Ações que podem, de alguma forma, ferir a constituição divina. Todo país, ele é constituído por um código, as leis, uma constituição do que eu como cidadão posso fazer e o que eu como cidadão não posso fazer. Aqui no Brasil é permitido que eu tenha um casamento. Eu não posso ter três esposas. Agora, há países em que eu posso estar simultaneamente casado com três, quatro, cinco, seis mulheres, conforme o que eu tenho capacidade para manter. Aqui eu posso ter uma ex-esposa e casar novamente, mas eu não posso estar casado com a Carol e, ao mesmo tempo, casado no papel com mais duas ou três mulheres. Eu posso ter amantes, mas eu não posso ter, igual em alguns países, seis mulheres, cinco mulheres, como sendo as minhas esposas. É mais ou menos assim que funciona perante a lei divina. A lei divina também tem um código, também tem leis imutáveis, que quando eu fio elas, gera uma reação. Então, muitas das dificuldades que eu passo hoje, são oriundas da expiação. Lembrando que os animais não podem expiar porque não têm inteligência contínua. Quando eles matam um passarinho, igual em casa, temos uma pastora alemã, ela mata um passarinho. Lá ela tem inteligência para saber que ela está matando um outro filho de Deus? Agora, quando eu pego meu estilingue, uma pedrinha e taco no passarinho propositalmente, e mato o passarinho, é diferente do cachorro que matou o passarinho. Ele não tem inteligência, ele não tem bom senso, ele não tem pensamento contínuo, ele é um animal, ele é um irracional. Nós não. Quando eu tiro num passarinho, eu sei que eu vou ferir ele, eu sei que eu vou mutilar ele, eu sei que eu vou matar ele. Não somos mais inocentes. Há 100 anos atrás, havia muitas pessoas bobas, ingênuas, ainda há, mas hoje é um número menor, hoje eu sei o que eu estou fazendo. Então, como os animais não possuem este pensamento contínuo, não pode ser cobrado dele uma reação que ele não tem ideia do que está fazendo. Então, o progresso dos animais se dão pela forma, pela forma natural. Ele vai deixando aquele instinto assassino, aquele instinto predador, aquele instinto nocivo, e vai sendo aquele animal dócil. Não o dócil ao ponto dos outros abusarem também, mas já não ao ponto de atacarem, ferirem, maltratarem, como nós vemos muitas espécies. Questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta, não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Fantástico. Ah, haverá o dia no mundo superior que os animais saberá que Deus é o Pai, o Criador, a essência de tudo? Não, porque mesmo num planeta evoluído, o animal não deixa de ser um animal. Ele não deixa de ser um irracional. Ele não deixa de ter a sua dificuldade, porque não tem o pensamento contínuo. Eu só posso compreender Deus conjecturando, analisando, ponderando, refletindo e construindo uma ideia. Como é que um animal vai construir a ideia de Deus se ele não sabe quem ele é? Ó, eu sou um cachorro, eu sou um papagaio, eu sou um gato, eu sou uma cobra, eu sou uma serpente, eu sou isso, eu sou... Ele não sabe, ele não sabe a identidade dele. Ele não tem essa noção. Então, ele pode estar num mundo mais evoluído que existe. Ele não deixará de ser o que ele é. Porém, já não vai haver essas espécies peçonhentas, não haverá essas espécies perigosas, que com um veneno mata em questão de minutos. Então, isso é compatível. Quanto mais evoluído é o planeta, mais sutil também são os animais. Mas os animais continuam animais, as plantas continuam as plantas. E aí, ele encerra com um pensamento interessante. Ele diz assim, que para os animais, os homens são deuses. E é verdade. Quem tem um animal doméstico em casa, perceba, quando nós chegamos, ele sabe a hora de alimentar. Então, ele já fica esperando que a gente dê a água, que a gente dê a comida, ou quando é a hora da gente dar um passeio. Para os animais, nós somos o máximo. Tanto é que, às vezes, a gente briga com o cachorro, xinga o cachorro, fala, vai para longe da gente. Passados alguns minutos, lá vem, pegando o exemplo de um cachorro, lá vem o cachorro com rabinha, banano, querendo brincar novamente. Então, para os animais, nós somos um Deus. Eles têm-nos com referência. Porque é o que eles veem, olha, é ele que me dá comida, é ele que me dá remédio quando eu fico doente, é ele que me dá conforto quando eu preciso, é ele que me troca quando eu não tenho mais mobilidade. Então, me agarro ao meu dono. Por isso que, certa feita, lendo uma entrevista com o nosso querido e saudoso Chico Xavier, foi perguntado a ele a respeito dos animais. Como é que fica um animal que, às vezes, ficou 10 anos conosco, 12 anos, 15 anos ao nosso lado? Uma vida, quase. Para o animal, ele veio criança, bebê e ficou até a velhice. Como é que fica para o animal? Porque nós sentimos saudade. E o animal também apega a nós. Há filmes até de donos que morrem e o animal vai morar no cemitério, em cima do túmulo do seu dono. Ou ele fica esperando na casa do dono, que o dono saia novamente. Nós vemos que os animais, mesmo sendo do reino dos animais, existe um sentimento conforme o que eles têm comportamento para sentir e viver. Como é que fica os animais? Porque nós sentimos. Há pessoas que entram em depressão, há pessoas que entram em luto, porque é um sentimento que nós temos. E os animais, como é que fica? Aí o Chico parou e disse assim, Essa pergunta eu também fiz para Emmanuel. E ele me orientou que quando nós temos um apego, nós temos um carinho, quando nós temos assim, aquela saudade, aquele comprometimento com aquele animal, quando o animal desencarna, ele fica um tempo, mesmo em espírito, na casa do antigo dono. E quando há oportunidade, muito comumente reencarna com aqueles mesmos que o amou. E aí o Chico deu o exemplo que, na última existência dele, como Chico Xavier, um dos cachorros que ele tinha, voltou cinco vezes na sua casa. Então nós percebemos que a lei divina, ela interage conosco, como interage em todos os reinos, nos dando as melhores oportunidades de crescimento. E não há, vou castigar, vou punir, vou vingar, vou isso, não. Nós padecemos as agruras que padecemos, muito por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do que porque Deus assim o quer. Deus não é um carrasco, Deus não é um vingador, Deus não é um ser punitivo, você merece sofrer, você não, você vai passar fome, você vai passar dificuldade. Deus não age desta forma. As lutas, as dificuldades que nós trazemos dentro do nosso ser, são as motivações ainda geradas, ainda pelas dificuldades que nós temos, mas de forma alguma, porque Deus assim o quer. Este assunto é fantástico, nós ainda temos o segundo bloco, que ainda teremos outros programas, vai até a questão 610 e a próxima que veremos é a 604. E olha quantas semanas nós já estamos estudando este assunto. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e vamos continuando para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior, e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Então estamos vendo hoje os animais e o homem. A questão seguinte é a 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resulta que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras? Resposta. Tudo se encadeia na natureza, por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento, esse libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho, saber que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza, através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, conforme estamos evoluindo, crescendo, despertando os nossos sentidos e sentimentos, nós vamos também vendo a lei divina com outros olhos, o que é perfeitamente natural. Quanto mais adiantado em todos os aspectos, melhor avaliação faremos, farei no indivíduo e faremos no coletivo, a respeito de nós e de um todo que fazemos parte. É uma evolução natural. Só que a evolução, tanto do ponto de vista intelectual e principalmente moral, ela é muito lenta. É um passo de tartaruga por vez. Então, nós estamos construindo um certo, construindo uma identidade, construindo uma forma de vermos e de interagirmos com a lei divina e vamos sim aprendendo. E vamos sim reformulando conceitos, analisando, ponderando, aprendendo, revendo. Mas Deus ainda é para nós e a sua criação um grande mistério. Ah, porque ele é assim que é que seja? Não. É porque a lei divina é tão surpreendente e ao mesmo tempo complexa, que é igual a verdade. Se eu olhar para o sol, eu não vejo ainda o sol. Há várias camadas que me protegem de ver o sol diretamente. Apesar de, pelo desregramento do homem, pela poluição, pela abertura que nós estamos fazendo nessas várias camadas que chega até o sol, nós estamos tendo contato direto com ele, a temperatura está cada dia mais elevada. Estamos cada vez mais tendo esses reflexos nocivos à nossa própria saúde. A compreensão de Deus é a mesma coisa. Fato é que mesmo nos mundos adiantados ou nos mundos atrasados, o animal tem um papel importante, como o reino vegetal, como o reino mineral e como o reino ominal. Não há o mais e o menos. A nós que foi dado o pensamento contínuo, evidentemente que teremos que prestar maior. Contas, porque temos a oportunidade de cuidar, de zelar, de proteger por aqueles que não têm essa continuidade, essa continuidade de raciocínio, continuidade de pensamento, continuidade de entendimento. Então, cabe a nós analisarmos, refletirmos, ponderarmos e observarmos este mecanismo que estamos por detrás. Questão seguinte, 604a. A inteligência é assim uma propriedade comum? Um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Resposta, sim. Mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Então, os animais têm uma inteligência rudimentar, uma inteligência limitada. É mais uma inteligência intuitiva, ele intui, do que propriamente uma inteligência. Olha, eu vou pular daqui para lá, eu pulando daqui para lá, eu vou encontrar tal coisa. Não, uma intuição que pede para que ele faça determinadas coisas. Kardec, nesta mesma obra, perguntará como que fica a evolução. Chico Xavier dizia que nós somos a feição de um pássaro, quando falamos de evolução. Uma asa é a da moral, a outra asa é a da intelectual. E quando temos bem uma asa desenvolvida e a outra não, o nosso voo passa a ser manco, capenga, problemático, quando voamos. Ao passo que quando temos as duas asas desenvolvidas por iguais, nós passamos a ter voo, seja de curta duração, seja de longa duração. Pois bem, Kardec pergunta, qual conquistamos primeiro? A inteligência ou a moralidade? E aí a espiritualidade diz, geralmente é a intelectualidade. E por meio dela, impulsionamos a moralidade. Com raras exceções que despertam primeiro a moralidade, nós despertamos a intelectualidade, o senso de justiça, o senso de coletividade, a inteligência de discernimento, sim e não, posso, não posso, é certo, é errado, para depois irmos para as questões morais, que são questões que geralmente são bem difíceis, delicadas, que exigem um pouco mais de cada um de nós, que exigem um pouco mais renúncia, tolerância, ou se colocar no lugar do próximo, mas é a inteligência que liga os animais aos homens. É aquela inteligência de eu cuidar, de eu proteger, de eu doar a minha vida, de eu fazer o que eu puder, visando aquele que precisa minha ajuda. É uma doação mesmo. Então é a inteligência com o senso de moralidade que darão essa junção entre um reino ao outro. Questão 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra dessas duas almas? Resposta. Não. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem, senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. Então, Kardec pergunta, o homem possui duas vidas, dois corpos, duas formas, duas almas dentro de si? Não. É uma só, dentro dela, dividida. Temos ainda os instintos, da animalidade que trazemos, são os nossos instintos, reflexos, o automatismo, ainda que trazemos do passado e, ao mesmo tempo, já vamos tendo também aquela parte espiritual, compreendendo que não somos nem terra e nem céu, somos um equilíbrio. E que quando eu me dou muito para um lado e esqueço do outro, naturalmente eu passo a deixar a desejar. Então, o que eu posso tirar de conclusão desta pergunta? Que nós estamos em evolução, uma evolução muito lenta e que conforme estamos evoluindo, os demais reinos também estão. Tudo na natureza está fadado ao crescimento, não é apenas o homem. Olha a nossa vida hoje, olha a nossa vida 200 anos atrás. Há uma evolução. A evolução também ocorre nos outros reinos. Tudo na natureza progride, transforma, pena que o homem não ajuda, o homem destrói, o homem abusa, o homem exige mais do que é necessário, o homem destrói o que vê pela frente, pela ganância, pelo materialismo, tudo ele vê cifra. Ah, eu posso tirar vantagem aqui, eu posso tirar vantagem ali. Olha o que nós estamos vendo no nível dos animais, na natureza. Por quê? Porque queremos sempre mais, 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 mais. Então, esse sentimento de mais faz com que prejudiquemos o próprio avanço. se o homem fosse um ser mais equilibrado nas suas decisões, talvez não teríamos a elevação da temperatura que temos. Talvez não padeceríamos como padecemos com problemas ambientais. Talvez não haveria espécies em animais, em extinção. porque eu me colocaria, se eu matar a mais do que há, daqui a pouco não vai ter aquela espécie. Mas não. O homem quer. Se vai acabar, não tem problema. Vai aquecer, não tem problema. Tem pessoas que falam assim, não tem problema, eu não vou estar aqui mesmo. Pode deixar subir 10 graus, daqui a 50 anos, eu não vou estar vivo para ver. Pode deixar, tal espécie vai acabar. Não tem problema, eu não vou estar aqui para ver mesmo. Então, é um pensamento fora de propósito. É um pensamento totalmente egoísta, individualista e sem nexo. Sem qualquer responsabilidade. Sempre legando que não tem participação. Então, precisamos entender que da criação dos quatro reinos, nós somos os únicos seres pensantes. Cabe a nós cuidar dos outros. Nós somos os irmãos mais velhos da natureza. Dos animais, dos vegetais, dos minerais. E nós abusamos. Então, o excesso tem levado a muita coisa a já não ter mais. Há muita coisa a gente já não vê mais. Aqui, pelo menos, de vez em quando, nós vemos tempestades fora de época. Nós vemos calor fora de época. Nós vemos frio fora de época. Nós vemos as estações. Eu tenho pessoas no centro que têm plantações. hortas, sítio. Recentemente, um amigo me disse que em Poços de Caldas, deu uma chuva de granizo, e aquilo levou toda uma plantação de batata a perder. Numa época que era impossível de ter. não era época de estiagem. Recentemente, alguns anos atrás, um amigo, Valdeci, que tem uma plantação de banana, perdeu também pela estiagem toda a plantação, numa época que não era comum. Ah, Deus quer que aquele que mexe com banana, aquele que mexe com isso, aquele que mexe com aquilo, perca tudo. Não, é um fator que nós estamos desencadeando pela nossa ação. Quando eu falo nosso, não é do André, é de todo um coletivo. Então, nós vamos ainda continuar esse assunto, não na próxima semana, que é o Livro dos Espíritos, mas, daqui a duas semanas, retornaremos sobre os animais e o homem. Agradeço a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade de apresentar o programa BC do Espiritismo, um programa semanal. Semana que vem eu espero todos para darmos continuidade com o Evangelho segundo o Espiritismo. Votos de muita paz, de muita luz, e um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto